Meus amados, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos também. Como eu vejo muitas vezes, muitos pregadores já falarem, né? Às vezes antes de iniciar a mensagem, depois de uma interseção dessa, de um clamor desse, a gente já poderia até já devolver o microfone e voltar pra casa, né? Mas o objetivo de nós estarmos aqui cultuando a Deus, adorando a Deus, o objetivo de nós servirmos a Deus não é simplesmente de recebermos, né? Mas é de sermos canais do Senhor, de através de nós estarmos alcançando outras vidas, abençoando outras vidas. E a palavra que Deus colocou no meu coração pra compartilhar com os amados hoje aqui, tá lá no Antigo Testamento, livro de Ruth, quem puder já ir procurando, Deus foi me dando alguns sinais nessa oportunidade que me foi dada de estar aqui com os irmãos e é uma honra muito grande, realmente. É um ministério, a Igreja Batista Atitude realmente é um ministério onde Deus tem, assim, feito a fama, né? Alcançar os quatro cantos da terra. Eu sou da Assembleia de Deus do Leblon, tá? Mas estou cooperando na obra da congregação lá em Santa Cruz, Antares, vocês já devem ter ouvido falar. Morava aqui em Jacarepaguá e faz dois anos que Deus mudou aí totalmente o nosso... o nosso endereço e estou ali, estamos fazendo dois anos lá. Estou falando, estamos eu, minha esposa, Estevam, tem 15 anos e sou amigo aqui do... Eles estão viajando, né? Que é o Douglas, o Vitor, normalmente estão no lugar dos rapazes ali que estão na mídia e da irmã Neire e do pastor Marcelino, que vocês já conhecem aí também, que tem cooperado aqui nesse trabalho tão maravilhoso. Então, um dos sinais foi o próprio marcador da Bíblia, né? Me deram semana passada aqui. Aí, quando eu li o lugar de recomeços, aí já foi um sinal. Aí, minha sogra, do nada, apareceu lá em casa no domingo. Ela nem me avisou nem nada. Eu ia passar uma semana lá com a gente e aí o nome dela é Ruth. Aí eu disse, pronto, já foi. A mensagem já veio, então, ali. Pelo menos ali o texto, né? E durante a semana, Deus confirmou no coração. A vontade de ler o livro todo, porque é um livro tão pequeno. Nós, fazendo assim uma leitura dinâmica aqui, em 15 minutos, a gente terminava ele. Mas não haverá necessidade, não. Vamos aqui... Eu queria ler dois textos dele, que é Ruth, capítulo 1, tá? Ruth 1. Não sei se vai ajudar aí. Está antes de Samuel. Depois de Juízes. Ruth, capítulo 1, onde o verso 19 diz assim. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta, Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis, Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque, pois, me chamareis, Noemi. Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem aflingido tanto. Agora, o capítulo 4, verso 13, capítulo 4, 13 de Ruth. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que sete filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu colo, na minha versão está no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. E este é o pai de Jessé, pai de Davi. Amém? Quem puder manter as Bíblias abertas aí, mantenham, ou ligada, né? Agora tem a Bíblia ligada. Bíblia acesa e Bíblia aberta também. Eu entendo até, de certa forma, um pouco a questão de muitos evangélicos, né? Acabam ficando meio receosos com essa tecnologia toda, né? Mas imaginem como foi também aí uma grande mudança, né? Ali pela Idade Média, quando alguém um dia pegou o Livro Sagrado das Escrituras e começou a fazer cópia, né? Para passar, para que o povo pudesse passar a ter acesso, não é verdade? Então, essas mudanças de tecnologia realmente acabam aí mexendo muito com as tradições, né? Com o Sagrado. Mas, louvado seja o nome do Senhor, pelo milagre da Palavra de Deus, está sendo difundida, né? Difundida há muitas vidas. Meus irmãos e amigos que aqui estão nessa manhã aqui, os dois textos que eu li, se nós lêssemos em outros momentos, em outros instantes, não falássemos o nome dos personagens ali, ocultássemos, né? Lêssemos ali apenas sem citar nomes, ocultando os nomes, qualquer um diria que realmente estaríamos falando de duas histórias totalmente distintas, né? De duas personagens totalmente distintas. Porque nós vemos, no capítulo 1º, a própria Noemi, aqui, a personagem chamada Noemi, dizendo ali, uma verdadeira, descarregando, né? Vamos dizer assim, derramando seu coração ali num lamento muito grande diante dos moradores ali da cidade onde ela estava, a cidade de Belém, que era de onde ela era originária ali, Belém de Judá. E vale lembrar que é onde realmente também, né? Nós vemos aí a questão do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, diante daqueles moradores, ela está ali, realmente, o que a princípio parece, né? Se nós olharmos ali descuidadamente, pode até parecer um lamento de alguém totalmente descrente, totalmente murmurador, né? Podemos, de cara ali, de repente julgar Noemi e dizer, isso aqui é uma mulher sem fé, uma mulher que está até, talvez, blasfemando de Deus. Quanta ingratidão, quanto desabafo, quanta afronta, né? A bondade, a misericórdia de Deus. Será que essa mulher aqui, ela é, literalmente, né? Uma desgraçada que nunca teve nada, nunca experimentou nada, nunca viu nada de bom de Deus na sua vida? Se você ler só, justamente, o pedaço que eu li ali no capítulo 1, né? E, rapidamente, ali, a gente chegaria a colocar, realmente, Noemi logo na cruz e condená-la logo por conta disso. Mas, quando a gente vai lá para o capítulo 4, nós já percebemos ali, justamente, uma outra Noemi ali, né? Já bendizendo a Deus, adorando a Deus e as que estão ao redor delas, mulheres ali, realmente louvando a Deus e louvando, inclusive, a própria Noemi ali por ser tão agraciada, tão abençoada por Deus. A história, ela é a mesma, né? E, justamente, essa é aqui uma, eu creio que uma essência dessa palavra, dessa breve meditação aqui nessa manhã. Esse poder ilimitado, essa capacidade ilimitada, soberana de Deus. Um Deus que nada pode impedir o seu agir, nem circunstâncias, nem situações, nem distâncias, né? Ou mudanças geográficas, nem a idade, nem a vida, nem a morte, não é? Nem mesmo a situação moral da sociedade, de um modo geral, não é? Podem impedir o agir de um Deus eterno e soberano, o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. O nome do livro, ele é dado como Ruth, é claro, né? E, na verdade, são os dois livros da Bíblia aí com o nome de Ruth, que é a Esther, né? Temos Esther e temos aqui Ruth. Agora, se, na verdade, Ruth, assim, vamos dizer assim, ela rouba a cena, né? Para ela ali, certo? Os escritores, os organizadores, os compiladores ali da Bíblia dos judeus, do Antigo Testamento, primeiramente, é claro, eles entenderam ali que o livro deveria levar o nome de Ruth, realmente. Mas a gente vai ver ali que, na verdade, o pano de fundo todo, né? É a história de Noemi, né? Começa realmente com Noemi e o capítulo 4 vai terminar ali citando justamente muito mais Noemi. Noemi, o livro acaba citando muito mais Noemi do que Ruth, né? Mas o nome do livro é trazido como Ruth para nós. Ele, o período dele de ter sido realmente escrito, ele não é muito acertado. Poucos escritores, poucos teólogos afirmam realmente ali uma data para esse livro ter sido escrito. Mas nós percebemos ali, pelo capítulo 1, que era, se refere, o pano de fundo dessa história era da época dos juízes, né? Por isso que ele até está realmente ali colado com o livro de juízes, né? Josué e Juízes e vem Ruth ali, porque ele até cita logo no capítulo 1 que a história ali se deu nos tempos dos juízes. É claro que o tempo dos juízes, ele é um tempo bem longo, né? Alguns acreditam até que pôde ter chegado a cerca de 400 anos. 400 anos aonde o povo de Israel, ele estava ali desde a morte de Josué e quando Josué morre, né? E eles ainda andaram meio na linha ali na presença de Deus, mas depois disso eles se desviam totalmente. O livro de juízes, ele deixa bem claro isso, que Israel, cada um anda pelo seu próprio caminho. Eles deixam a lei do Senhor e aí Deus, pela sua misericórdia, ele socorre, né? Os juízes famosos, quem não conhece aí a história de Sansão, né? A história de Gideão são os mais famosos, mas tem muitos outros. Tem Débora ali também, que é muito destacada no livro de juízes, Jefté. Mas tem muitos outros, se você estudar o livro de juízes, você vai encontrar muitos outros. Então, talvez um período aí de pelo menos uns 400 anos, né? E aí pode ter sido em algum desses momentos, não necessariamente o finalzinho dele ali, não é? Mas a história de Noemi e de Ruth vai ser justamente uma conexão entre esse período tenebroso do povo de Israel, de muita rebelião, de muita rebeldia contra Deus, certo? E o início de uma restauração de Deus para o povo de Israel, através de Samuel, né? E ali desembocando, finalmente, em Davi. E Davi ainda não é o propósito final, não é? Porque nós sabemos que justamente o propósito seria a salvação da humanidade em Cristo Jesus, que é o filho de Davi, é a raiz de Jessé, né? A Bíblia cita e deixa muito bem clara para nós a respeito dessa promessa que o nosso Deus faz em todo o Antigo Testamento, né? A respeito do anseio, do desejo de Deus ser o nosso rei, ser o nosso senhor. E vai ser justamente ali na linhagem, através da linhagem de Davi, que era ali da tribo de Judá, né? Onde Deus, então, vai estabelecer o seu trono eterno. Não um trono humano, não um trono passageiro, né? Mas, realmente, definitivamente, um governo eterno de justiça, de perfeição, de bondade, de verdadeira misericórdia e graça de Deus para nós, que alcança a sua plenitude em Cristo Jesus. Então, de uma história, né? De uma família que parece simplesmente ali que o único propósito de Deus seria abençoar aquela família, o único propósito de Deus seria, realmente, restaurar a vida de uma mulher, certo? Que um dia já foi muito rica, uma mulher que um dia já foi muito afamada, uma mulher que um dia, realmente, ali, saiu cheia, como ela mesma declara no capítulo 1, né? Vai para uma terra distante e o motivo dele sair ali de Belém de Judá, né? Do marido dela, certo? Elimeleque decidir, juntamente com ela ali, com seus dois filhos, de saírem de Belém de Judá e ir para as terras de Moab, ao norte ali de Israel, é porque há uma grande fome em Israel. Chega ali uma situação, realmente, muito caótica na nação de Israel, onde, olha só, irmãos, estamos falando de uma família abastarda, né? Estamos falando de uma família, realmente, com muita condição financeira, que poderia ali ter, realmente, vamos dizer assim, seguranças, segurança, né? Econômica, negócios, eles tinham terras, então, mas para eles chegarem ao ponto de precisar sair da terra de Israel para largar tudo e ir para uma terra distante, né? Em busca de comida, em busca de sustento, é porque vocês podem multiplicar isso aí, né? Multiplicar isso aí. Porque a gente sabe que, socialmente falando, né? Socialmente falando, certo? Aqueles que não têm tanta condição financeira são, de cara ali, aqueles que já, realmente, sofrem, né? No momento das grandes crises econômicas das nações, né? De cara ali, certo? Porque quem muito já tem, ele vai perder um pouco, mas ele vai ali, certo? Procurar um ponto de equilíbrio, né? E quem está mais embaixo ali, com menos condição, vai ter uma dificuldade muito maior, isso é óbvio, né? Então, mas vocês têm uma noção do nível da crise que chegou ali na terra de Israel, a ponto deles terem que ir para uma outra nação, certo? Em busca de alimento. Só que, passado o tempo, tanto Elimelec morre, Noemi fica viúva, né? Os dois filhos casam, certo? Mas, em algum momento, eles morrem também. E aí, o capítulo 1º vai tratar disso, nos mostrando ali, aonde Noemi, que já estava viúva, daqui a pouco perde os seus dois filhos, e fica, então, ela e as duas noras junto com ela ali, e uma das noras era justamente Ruth, né? E aí, Noemi, então, decide voltar para a terra de Israel, né? Porque ela está no novo lugar, onde ela, ali, com o esposo projetou, né? Ser bem-sucedida, fugir de uma crise, né? Para não morrerem de fome. E, de repente, ali, o marido morre, os filhos morrem, então, agora, ela decide voltar para Belém de Judá. Só que, ao decidir voltar, ela, então, deixa as duas noras ali livres e diz, minhas filhas, olha, vamos cuidar da vida de vocês, vocês são novas, né? E, ali, vão, então, aí, casar novamente, e, aí, elas ainda insistem, não, vamos ficar com vocês, mas, filhas, eu não tenho mais nada para vocês, ainda que eu casasse agora aqui, né? Na minha velhice, e, ainda que eu tivesse um filho hoje aqui, vocês vão esperar eles ficarem grandes para casar com eles, não faz sentido nada disso. Vão cuidar da vida de vocês. E, aí, uma das noras, ela realmente, então, aceita aquele conselho ali da Noemi, certo? E, mas, Ruth, se apega a Noemi. Ruth, ela tem um vínculo com Noemi, realmente, ali, de alma, vamos dizer assim, de coração, né? Inclusive, tem um versículo que é muito conhecido, que é justamente esse verso 16 do capítulo 1, verso 16 do capítulo 1, né? Onde ela diz, ali, no final, Olha só o nível de fidelidade, de lealdade, né? De amor, de apego, ali, de Ruth para com Noemi, certo? E, longe aqui, cogitar algum tipo de julgamento em relação à outra nora, ali, de dizer, olha, tá vendo? Vai perder a benção, porque não quer ficar junto com Noemi. Não, ela seguiu o rumo normal, certo? Da vida, da orientação da própria Noemi. Afinal de contas, a Ruth também, ela vai ser abençoada, né? Lá na frente, vai ser instrumento de bênção na vida de Noemi, justamente porque ela também segue as orientações de Noemi, da sua sogra, não é? Então, a outra menina também seguiu as orientações de Noemi. E o propósito, ali, de Deus seria restaurar, né, Noemi, através da vida de Ruth, certo? Então, o designio de Deus, ali, era justamente ser através da vida de Ruth, né? Cujo livro leva, justamente, o seu nome. Então, o que nós vemos aqui, de grande aprendizado, nesse livro de Ruth, é justamente esse agir do nosso Deus, soberano, eterno, né? Como a palavra do Senhor nos diz, Alinzaías 43, 13, que quando o Senhor age, ninguém pode impedir, realmente, o agir do nosso Deus? Conforme está lá em Jó, capítulo 42, verso 2, né? Bem sei que tudo tu podes, né? Disse Jó ao Senhor, e nenhum dos teus pensamentos, né, podem ser impedidos. E outras versões dizem, nenhum dos teus planos, né, podem ser frustrados. Planos ou pensamentos, os desígnios de Deus, né? Deus havia dito a Abraão, lá em Gênesis, capítulo 18, verso 14, Abraão, tem alguma coisa demasiadamente difícil, né, para eu fazer? Claro que não há, né? A Bíblia, ela é recheada de gente que ressuscita, de cego que enxerga, de indivíduos que nós olharíamos e diríamos assim, aquele ali nunca vai ser um servo de Deus, aquele ali nunca pode ser um instrumento nas mãos do Senhor, inclusive lá na nossa igreja estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo, né? E está ali, né? Um grande perseguidor, um exterminador de crentes que se converteu e passou ali a ser um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um Deus que traz a existência, né? O que não existia, certo? O ser humano, ele tem uma limitação, tudo isso aqui que nós estamos vendo, que é criado, né, pelo homem, tudo isso aqui tem uma matéria-prima, tudo isso aqui alguém só fez porque teve que ter um modelo, uma engenharia, teve que ter uma matéria-prima para poder, a partir dali, fazer alguma coisa. Deus não, do nada ele trouxe a existência, né? Então não há nada difícil, não há nada impossível, tudo está debaixo da soberania do nosso Deus. E até mesmo esse primeiro clamor de Noemi, não é? Quando, então, eles voltam para Belém de Judá. Chega ali Noemi, juntamente com Ruth, e aí o próprio povo que conhecia Noemi se comove e diz, mas essa não é a Noemi? Não é? Não é a Noemi. e ela faz aquele primeiro lamento dizendo que estava em grande amargura, que estava vazia, que o próprio, ela dizia que o próprio Senhor testificava contra ela, a aflingiu tanto, de tal maneira que ela agora estava ali naquela situação tão deplorável ali, tão terrível, né? Até mesmo nesse clamor dela, nós vemos a manifestação da soberania de Deus, soberania de Deus. Você vê que em nenhum momento ela, se fosse nós hoje normalmente, a gente tiraria os olhos de Deus e olharia lá para o diabo, né? Esse Satanás, esse diabo fez isso, fez isso comigo, acabou com a minha vida, estragou a minha vida e me afligiu. Olha só o que ele fez e tudo mais, não é isso? A gente acaba dando uma glória que não é dele, uma honra que não é dele, mas no livro de Ruth, em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos um Deus que é soberano, soberano, como o próprio, poderemos citar ainda Jó, né? Onde nós vemos ali Jó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então você vê que a questão dele sempre era só com Deus, tratando com Deus, clamando a Deus, jamais tirando os olhos de Deus. Ainda que as circunstâncias ali fossem tão contrárias. Eu não sei até que ponto a Bíblia não vai ser clara assim, vai ser só uma dedução nossa, e eu gosto de deixar muito bem claro isso quando é uma dedução nossa, o que a Bíblia fala claramente, a gente diz, né? Deus diz, a palavra de Deus diz, mas o que a Bíblia não está falando tão claramente, a gente fica aqui só, é o sinal amarelo, né? A gente decide se vai avançar ou não. Então, talvez Noemi tivesse algum peso ali de consciência de achar que ela e o marido tomaram uma decisão errada de ter saído, né? Isso acontece com a gente também, não acontece? Quando a gente, né? Lá na frente, os planos não dão muito certo, quando a coisa não acontece do jeito que a gente imaginava, desejava, né? Aí lá vem, será que eu tomei uma decisão errada lá atrás? Será que eu fiz uma escolha? É claro que esse tipo de reflexão, ela é necessária e muito importante, né? Para nós, cristãos, para nós, servos de Deus, para qualquer ser humano. É muito importante, né? Nós estamos sempre examinando-nos a nós mesmos, avaliando os nossos caminhos, vendo se eles estão, né? Alinhados com o nosso Deus e se não estão, fazer que nem Davi, ali, olha, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam, hein, Senhor? Tu és o meu pastor, né? Endireita as minhas veredas, me guia pelas águas tranquilas, né? Então, essa oração sempre tem que estar realmente no nosso coração a cada dia e o ser humano ter essa humildade, porque precisa ter humildade, né? Para reconhecer um erro, reconhecer que, de repente, tomou uma decisão errada. Agora, não basta só a humildade para poder experimentar um novo recomeço de Deus, né? Por quê? Vai precisar de um milagre de Deus, de uma intervenção de Deus, né? De um agir soberano do nosso Deus. Noemi estava diante de uma situação que não havia recursos, condições humanas nenhuma de restaurar, de mudar aquela história. Era uma história, realmente, né? Que, a não ser que fosse uma ficção, que não é o caso aqui, nós cremos literalmente na palavra de Deus, numa ficção, o camarada vai lá e muda o filme do jeito que ele quer, o livro do jeito que ele quer. E aí a gente vê até muitas coisas estrambólicas, né? Por isso que está ali dentro da categoria de ficção, né? Porque é totalmente irreal. Então, do ponto de vista humana, Noemi não tinha condição nenhuma de ter a sua história toda reescrita, um novo recomeço, né? Algo diferente dos fatos, do que ali estava diante dela, diante daquela sociedade, diante dos seus parentes, dos seus familiares, certo? E o interessante disso tudo, que, olha, vejam só a fidelidade à fé de Ruth, né? A fidelidade à fé de Ruth, de ver ali uma situação totalmente contrária, totalmente desfavorável, certo? Ela está saindo da sua terra natal de Moab, agora é o contrário, né? Noabita voltando para a terra natal. Ruth não, Ruth é Moabita. ela está saindo da sua terra natal, né? Da sua terra natal. E eu sei, talvez muitos aqui, não sei, saibam o que é essa readaptação em um novo lugar. Eu sou lá de Manaus do Amazonas, estou há 20 anos aqui no Rio de Janeiro, né? E há 19, casado pela graça de Deus, um filho de 15 anos. Então, você recomeçar, começar a fazer amigos, se adaptar às questões eclesiásticas da igreja, dos costumes que são diferentes, né? Da sociedade em si. O pessoal ainda brinca comigo dizendo que ainda falo meio Paraíba de vez em quando, né? Porque é o seguinte, eu sou lá do norte, do Amazonas, mas não tem jeito. Aqui no sudeste, todo mundo diz que é Paraíba, né? Ó, é do nordeste, é Paraíba, não tem jeito. Isso aí parece que não vai mudar nunca, né? Essa imagem. E aí o pessoal ainda diz, a minha esposa mesmo diz, ela é daqui do Rio, né? Carioca. Ela mesmo fala de vez em quando que eu falo meio aparaibado. Mas, e olha que, assim, já tive que mudar muita coisa, muita coisa já mudou. Se pega o Ronaldo lá de 20 anos atrás, tinha assim umas palavras assim que vocês iam rir muito aí que eram comuns de eu falar no dia a dia em me referir a objetos, a coisas, as situações do dia a dia e realmente é muito engraçado isso. Então, toda uma readaptação. E olha que estou falando de o mesmo país, a mesma língua, a mesma cultura, né? A mesma nação. Aqui nós estamos falando de algo transcultural, né? De gente que vai de uma nação para outra. e aí a gente ainda tem uma questão religiosa muito forte, né? Temos o povo de Israel, o povo de Deus. Tudo bem, vamos abrir aqui o parêntese, né? Que eles não estavam muito crentes, não, né? Estavam ali bem distantes dos caminhos do Senhor, como falei, o pano de fundo é o tempo dos juízes. Infelizmente, o povo de Israel realmente abandonando toda a benignidade de Deus, esquecendo de tudo que Deus fez, né? De como os arrancou do Egito ali, debaixo das mãos de Faraó, de como Deus os fez povo, nação, deu ali um território, uma terra para eles realmente e eles tinham esquecido disso tudo. Voltavam-se facilmente aos deuses, aos outros ídolos. Mas, ainda assim, povo de Deus, ainda assim, povo da aliança, né? E agora, temos os Moabitas, uma nação realmente pagã, nações realmente que praticavam muitos atos profanos, blasfemadores contra o Senhor, nosso Deus, tá? Para vocês terem só uma ideia aí da origem, por exemplo, dos Moabitas, né? Temos, que é até meio semelhante às vezes, quando a gente ouve falar dos Amonitas e Moabitas, né? Eles são os dois filhos de Ló do incesto com as filhas, né? Quando Deus destrói ali, Sodoma em Gomorra, e aí você tem ali a mulher de Ló morre, as duas filhas então embebedam o pai, aí tem relação com o pai e as duas nações que saem dali são justamente os Moabitas e os Amonitas. Então, vocês vão ver, assim, essa origem bem tenebrosa, né? Espiritualmente falando e também nações que volta e meia ali estão ali encontrando. Até que lá, lá atrás ainda, lá em Gênesis, a gente ainda vê ali uma certa parceria dos Amonitas, dos Moabitas lá e tal, um certo respeito ali com Abraão, Isaac, Jacó, mas em relação ao povo de Israel mesmo aí, meu amigo, o negócio pegou, né? Era muita briga mesmo e eles eram sempre que você lê no livro dos juízes ali, nações que oprimiam a Israel, né? E estavam ali realmente roubando o Israel plantava e eles entravam ali, né? E roubavam a colheita de Israel, assaltavam, saqueavam Israel, atacavam suas crianças, atacavam suas mulheres, 90% dos casos você vai ver ali a citação aos Amonitas, aos Moabitas, não é? Então, é um livro, essa história de Noemi de Ruth, ela mostra essa soberania de Deus, essa grandeza de Deus, essa graça e misericórdia de Deus, né? de Ruth, que era uma Moabita, mas que ali, ó, disse, o teu Deus será o meu Deus, eu quero servir esse Deus, eu quero ser desse povo, né? Eu tenho agora a minha parte, não é mais, lá na minha terra com tudo aquilo ali, aquilo ali ficou pra trás, o meu negócio agora é uma nova história, um novo recomeço, aleluia! E aí, imagine só o coração de Noemi, ali de repente, até ali com ela, ele diz, meu Deus do céu, essa menina tinha a vida toda pela frente e quer ficar me seguindo, não tem mais nada pra entregar a ela, né? Mas eles voltam ali. E ali, então, estava na época da ceifa, certo? Estava na época ali das colheitas, né? Israel tem, assim, dois períodos muito principais de colheitas, né? que é ali, maio e junho ali, vamos dizer assim, aqui a colheita do trigo, que é justamente dessa época aqui do livro de Ruth, né? E nós temos também essa época do ano também agora que estamos aqui, de setembro pra novembro, que são aí outras colheitas também de outros frutos, que é mais ligada à festa do tabernáculo lá deles, né? Mas esse período aqui de Ruth, que é maio e junho, eles estavam ali relacionados às colheitas do trigo, que em relação às festas de Israel era conectada com o Pentecostes, né? Justamente o Pentecostes, então tinha passado ali já a Páscoa, certo? E eles estavam justamente nesse período ali do Pentecostes, nesses meses, certo? É claro que o Pentecostes comemorado numa semana, né? Mas esses meses ali eram meses relacionados justamente à colheita. E é interessante justamente eles chegarem em Belém, né? Belém, que significa a Casa do Pão, justamente nesse momento que está se falando de colheita, né? De colheita, aonde, de repente, a própria Noemi, sabe? Tivesse pensando assim, poxa, mas eu vou colher o quê? Vou colher o quê? Se eu fui embora daqui, eu não estava mais aqui, eu passei anos longe daqui e agora eu estou voltando desse jeito, né? Então, se eu lá na Terra inimiga colhi, vamos dizer assim, desgraças, amarguras, situações difíceis, ruins, eu voltando aqui esse tempo todo e que também não plantei nada aqui, não vou ter direito a coisa nenhuma, né? Então, de repente, ela estava ali numa situação de grande conflito, sabe, queridos? Interno, né? Grande conflito nessas questões, nessas áreas, só que nós não podemos esquecer nenhum momento, queridos, nenhum momento que nós servimos a um Deus de graça, de bondade, de misericórdia, né? Que, como um pai ama um filho, né? E aqui, creio que todos aqui têm, sabem, já viveram muito bem essa experiência, né? E, de repente, já estão nos netos e nos bisnetos, enfim, eu, essa semana encontrei um irmão que está no tataraneto, tataraneto, né? Ele falou assim, eu disse, eu brincando com ele do netinho, que eu conheço só um dos filhos dele, ele disse, pastor, eu estou no tataraneto, tem uma filha lá para Nova Iguaçu que já está no tataraneto, eu disse, que coisa linda e maravilhosa, né? Então, um homem desse tem muita experiência nessa questão aí do que é criar filhos, do que é ter netos, então um Deus que, como um pai, disciplina seu filho, sim, com certeza, nos corrige, mas justamente com o quê? Qual é a base disso tudo? Graça, amor, misericórdia, né? Por quê? O ladrão é que vem matar, roubar e destruir, mas Cristo vem nos trazer vida e vida em abundância, não é? Então, com certeza, o propósito de Deus sempre vai ser de nos restaurar, de nos proporcionar um recomeço certo? Que seja para a glória e honra dele. Um fim de uma história que, humanamente falando, Claro, o livro de Ruth aqui vai ter o fim do livro de Ruth, mas, na verdade, ele não, a história não teve fim, né? Porque prosseguiu, certo? Por isso que eu fiz ali questão logo de ler o capítulo 4 ali, para poder a gente também resumir essa questão dessa história toda e podemos já entender que nós não podemos, não devemos nos deter naquela situação adversa. Eu sei que a ansiedade, a preocupação, a consciência pesada, o medo, a falta de esperança, a falta de ânimo, aquilo ali vai sugando, né? Vai sugando a nossa fé, vai sugando a nossa confiança em Deus, que é roubar a nossa atenção de Deus, dos propósitos eternos de Deus, para a gente ficar ali realmente só com os olhos atentos, com a nossa vida voltada para o problema, para a dificuldade, para aquela situação adversa, né? Eu sei que a gente lida com isso aqui muito bem, né? No meio disso, a gente realmente enfrenta isso e a tendência é essa, tirarmos os olhos de Deus e da fé, mas nós não podemos, temos que aprender com essa história realmente que essa prova, esse problema, essa adversidade, ele está debaixo da soberana vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Satanás nunca pode querer colocar outro pensamento na sua mente, no seu coração. Você precisa vencer qualquer pensamento contrário que me leve a crer que naquele momento difícil da minha vida, Deus me abandonou. Aquele momento difícil da minha vida, ah, não, acho que Deus perdeu um pouquinho o poder dele, Deus perdeu um pouquinho a força dele. Ah, eu acho que agora Deus não está muito no controle, não. é outros que estão sentados no trono, acho que Deus levantou do trono e foi dar uma volta por aí de maneira nenhuma, amém, amados? De jeito nenhum, né? O nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, louvado seja o nome do Senhor, né? Ele continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, Salmo 46, né? Aleluia! E quando o salmista ali declara, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, né? O refúgio é para onde a gente corre e vai se abrigar, né? No momento de uma tempestade, por exemplo, né? Aleluia! E provérbios 18, 10, diz torre forte ao nome do Senhor para onde o justo corre e encontra abrigo, encontra paro, né? Aleluia! Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A fortaleza, normalmente é uma proteção ali nos dias de batalha, nos momentos de batalha, né? Onde você está ali no lugar seguro para poder ali resistir ao ataque do inimigo, né? E o nosso Deus, ele é sim o nosso escudo, ele é sim o nosso refúgio, inclusive ele é um alto refúgio, louvado seja Deus, né? Aquele que habita debaixo das asas do Altíssimo, ali está realmente debaixo das mãos do Todo-Poderoso, do Onipotente, né? Aquele que realmente já aprendeu a se refugiar debaixo da sombra dele, debaixo das asas dele, louvado seja Deus, não teme mal nenhum, é confiante em Deus, independente das situações e das circunstâncias. e socorro bem presente nas angústias, significa que Deus não está lá do céu olhando simplesmente você ali passando por aquela situação adversa, por aquele problema que você não consegue resolver, aquela situação que parece que é uma sina, né? Não, porque o juiz já bateu o martelo, não, porque o médico já deu aquele diagnóstico, não, porque o especialista, ele já disse que o final é aquilo ali, né? Já é aquilo ali. E aí a gente pensa que Deus está lá sozinho olhando tudo isso aí, assistindo, e nós estamos sozinhos enfrentando essas situações todas, mas quando diz que ele é o socorro bem presente nas angústias, significa que ele está conosco, né? Aleluia! Por isso que Jesus, ali no livro de Mateus, ele é chamado de o Deus Emmanuel, o Deus conosco, né? O Filho de Deus, a Palavra de Deus é eterna, que se fez carne e habitou entre nós e que está entre nós. Hoje mesmo nós já louvamos ao nome do Senhor, clamando ao Espírito Santo de Deus, né? Eis bem-vindo aqui, aleluia! O consolador que Jesus diz, olha, eu vou para o Pai, mas vou enviar o outro consolador. É o outro do mesmo tipo, só que eu vou para o Pai e ele vai ficar aqui para completar essa obra na vida de vocês, e dar graça, se consolar e fortalecer vocês e lembrar do que eu ensinei. Louvado seja o nome do Senhor, para que assim nós possamos resistir no dia mau. Não é verdade, amados? Resistir no dia mau e seguir em frente, entender que Deus nos abençoa, sim, Ele cuida de nós, sim, Ele tem o propósito de proporcionar recomeços para nós, sim. Agora, muito mais além até, Ele age nas nossas vidas, Ele age na sua vida, Ele age na minha vida, mas Ele quer alcançar, né? Os nossos, dentro da nossa casa, alcançar os nossos vizinhos, alcançar os nossos parentes, alcançar os nossos amigos, né? Alcançar essa sociedade toda que está perdida. Imaginem só, né? Quantos moabitas, quantos amonitas, né? Que, ali, falando de Antigo Testamento, era, ali, martelo batido, ó, nem falem com gentios, nem falem com pagãos, né? São povos inimigos, são povos adversários, mas a gente já vai vendo até em casos como esse aqui de Ruth, o caso de Raab lá, quando Josué com o povo de Israel, né? Entraram ali para a conquista de Jericó, e tantos outros, o sogro de Moisés mesmo, que era ali da terra de Midian, né? E tantos outros casos que a gente vai vendo a manifestação da graça de Deus, o propósito de Deus, e, na verdade, Deus tinha dito, Abraão, Abraão, eu vou te abençoar, eu estou te abençoando, eu vou te abençoar, porque em ti serão benditas as nações da terra, né? Mas, naquele momento, Deus tinha que preservar o povo de Israel para que, através do povo de Israel, viesse o Cristo, né? Para que, assim, viesse a salvação para todo mundo, louvado seja Deus. E nós sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, né? A salvação de Deus. Cristo morreu na cruz do Calvário pela redenção, pela salvação de todos. E, na verdade, quando a gente chega agora aqui, e entra um terceiro personagem aqui, do que eu vou destacar hoje aqui, e claro que a gente já viu marido de Ruth, marido de Noemi, os filhos de Noemi, Ruth, a outra Nora, Noemi, os cidadãos, mas, a partir do capítulo 2, entra um personagem chamado Boaz, né? Que é justamente, era um parente, certo? Ali de Elimeleque. E, então, Ruth saindo para poder fazer ali a colheita, né? E poder ali, naquela colheita, trazer um pouco de comida para dentro de casa. E, na verdade, a intenção dela, ao sair ali, era para simplesmente pegar as migalhas, né? Porque a lei de Moisés ali determinava isso, né? Que, quando os fazendeiros lá fizessem as colheitas, eles também não catassem, né? As migalhas que caíam, as sementes, o resto ali que caíam, também não saísse catando ali, pegasse a colheita principal, mas deixasse ali para os pobres. O que Noemi orientou Ruth, o que Ruth foi fazer, foi tão somente isso. A expectativa até ali de pegar apenas as migalhas, né? De pegar ali apenas uma sobrinha do que estava caindo ao chão. Mas Deus vai conduzindo, Deus já estava na condução da história e Deus ali, então, guia a Ruth para ela cair justamente aonde? No terreno ali, numa fazenda, vamos dizer assim, justamente de Boaz, e quando depois daquele dia lá Noemi ouve esse nome Boaz, então vem a memória dela que Boaz, ele era justamente ali um parente de Elimelec. Segundo a lei de Moisés, ele poderia ser um remidor, porque o parente próximo, ele poderia ser ali um remidor daquela família que estava passando uma situação tão difícil como a delas ali. só que no decorrer, no desenrolar da história, eles vão descobrir que tem um parente mais próximo ainda e o direito era dele, né? Só que quando o camarada descobre que não era só para ele remir a terra, porque se ele compra uma terra, ele usa para poder ali expandir os seus negócios. Quando ele descobre que tem duas viúvas pobres no meio da história ali, aí ele vai para trás, né? E diz assim, Boaz, não, resolve esse problema, Boaz, fica contigo, eu passo para você essa bola aí, cuida disso tudo aí. E Boaz, então, se torna justamente esse remidor, né? Esse restaurador, esse resgatador ali da história daquelas mulheres, simbolizando, de certa forma ali, né? Tipologicamente, o nosso Senhor e Salvador Jesus, de uma forma assim, profética, vamos dizer, né? Com uma figura do nosso Senhor Jesus. E é interessante a figura de Boaz, porque Boaz, ele é apresentado como um homem temente a Deus, né? Um homem temente a Deus, um homem realmente honesto, um homem realmente justo ali nos seus negócios, um homem trabalhador, um homem sábio, né? Um homem muito prudente e diligente, aonde Noemi diz, olha, Ruth, agora fica tranquila aí, porque esse homem não vai se sossegar até ele resolver o teu problema, né? O que torna ali realmente Boaz ali uma figura ali muito linda realmente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Que realmente, né? Não sossegou, vamos dizer assim, né? Enquanto ele não se apresentou aqui nessa terra, aleluia, né? Como prova do amor de Deus por mim, por você. Enquanto ele não enfrentou ali aquela cruz, ele não reclinou a sua cabeça, né? Ele até dizia, olha, muitos têm onde reclinar a cabeça, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E Isaías 53 diz, olha, homem de dores, experimentado nos trabalhos, né? Ferido de Deus. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? E o Senhor Jesus ele ali realmente pra cumprir aquela missão e ele foi tão abnegado, ele foi tão resoluto, né? Ele foi tão obediente a Deus em todos os sentidos realmente, ao ponto realmente de poder dizer, olha, pai, afasta de mim esse cálice se possível, mas não seja feita a minha vontade, não, seja feita a tua vontade. E a vida de Jesus é um exemplo pleno, né? De alguém que está ali realmente dizendo em todos os sentidos, dizendo, vivendo, né? Dando exemplo e falando como o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Aleluia! De que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus se manifestou poderosamente na vida de Noemi, na vida de Ruth, né? Ruth que passou a ser então ali a bisavó de Davi, né? Casou-se então com Boaz, tiveram ali então Obed, aí Obed veio Jessé e tal, e depois veio Davi. E aí da linhagem de Davi, da tribo de Judá, né? Mais especificamente da linhagem de Davi, veio o nosso Salvador Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. E a Bíblia no Novo Testamento ainda vai citar e chamá-lo também de Raiz de Jessé. Isso aí é a lógica de Deus que não adianta a gente querer entender, né? O Filho de Davi, ou seja, o descendente de Davi, ao mesmo tempo é a raiz, né? Ou seja, o fruto da árvore ao mesmo tempo é a raiz daquela árvore, né? Então são coisas que realmente só espiritualmente se discernindo que a gente vai aceitar e crer pela fé e saber que o Senhor Jesus que estava aqui, ó, na Terra há quase dois mil anos dando a vida por mim por você e foi ali e é e continua sendo o recriador das nossas vidas, das nossas almas, né? Quantas histórias o Senhor não recria e você somos exemplos disso, amém? Em nome de Jesus, aleluia! E de repente, talvez nesse exato momento, né? Você talvez esteja ainda no capítulo primeiro ali de Ruth, né? Agora, você não pode esquecer e Noemi não esqueceu, por isso que eu defendo que ela não estava ali uma mulher simplesmente murmurando contra Deus e afrontando a Deus e que uma mulher que perdeu só fé, não, eu não percebo isso nessa declaração dela ali, certo? Continuo percebendo ela ali crendo na soberania de Deus, apresentando a Deus a sua causa, a sua questão, mas uma mulher que, pelo seu bom testemunho de serva de Deus, certo? Inclusive, estimulou a sua nora, né? Que poderia recomeçar sua vida de outra forma, a continuar do lado dela, né? Porque Ruth viu pelo proceder ali daquele casal, daquela família, que eles eram homens e mulheres de Deus, servos de Deus. Então, ela chegou à conclusão, o meu lugar é com eles, aonde eles forem, aonde eles estiverem, na situação e circunstância adversa que eles estiverem, mas, ali, eu estarei junto com eles ali, porque o nosso Deus é o Deus que transforma maldição em bênção, né? Neemias falou sobre isso, Neemias falou sobre isso, a história de José deixou bem claro isso também, um Deus que nunca perde o controle da vida dos seus servos, não é? Aleluia! Então, esse Deus de recomeço, esse Deus que é recriador da alma, em Cristo Jesus continua recriando, continua recomeçando nas nossas vidas, aleluia! Então, você hoje, talvez, esteja até pensando, estou ainda no capítulo primeiro ali, pastor Ronaldo, estou mais no capítulo primeiro, não é? mas, se você olhar para trás, você vai ver que Deus já fez muita coisa por você, que Deus levou você, e na verdade, muitos dos nossos problemas, queridos, é porque a gente já foi abençoado antes também, e são testes, são provas na vida, testes, né? Por exemplo, se hoje eu tenho um problema familiar, é porque eu tenho uma família, fui abençoado por Deus com a família, senão não teria problema familiar, se você hoje está passando um problema crônico aí no seu carro, que já foi num monte de mecânico, mas você teve o carro, você tem o carro, né? Então, você teve já a bênção lá atrás, só que quando chega o problema, a questão é que a gente esquece que nós fomos abençoados, que fomos já agraciados pelo Senhor, nosso Deus, mas eu creio em nome de Jesus, e aí, queria então convidar-vos a colocarem sem pé nesse instante, né? Amém? Para nós podermos fazer um clamor a Deus, podemos estar realmente agora permitindo que o Espírito Santo, ele faça essa digestão dessa palavra no nosso coração, não é? E ela venha realmente marcar as nossas vidas, em nome de Jesus. E podemos lembrar disso, nesse momento, você está como que no capítulo primeiro ainda de Ruth e não está de repente achando que tenha tanta razão para dar aquele cântico, né? De gratidão a Deus, não esqueça de olhar para trás e agradecer pelo que ele já fez, pelo que ele já operou, né? E se eu e você estamos aqui, certo? Com certeza, não apenas sobrevivemos, mas somos sustentados por ele, certo? Porque a gente olha a história da Bíblia, olha a história de Noemi, olha a história do povo de Israel e esquece que ela continua se repetindo, continua se repetindo, né? Nós também passamos pelos desertos, também exércitos inimigos se levantam contra você, contra a sua família, contra a nossa casa, contra a igreja do Senhor Jesus, não é verdade? Louvado seja no nome do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor então, né? Enquanto louvamos ao nome do Senhor com o nosso amado irmão Alexandre, você deixa o Espírito Santo vivificar essa palavra no seu coração. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. os que quiserem romper a multidão e sentindo no coração que precisam se aproximar mais, se chegar aqui para uma oração específica, podem fazer também, tá? Nesse momento. alguém que ainda não conhece esse Boás, esse Jesus restaurador, resgatador da alma, alguém que frequenta, visita, de repente você é amigo do Evangelho, como costumamos dizer, simpatizante a palavra, mas não tomou ainda aquela decisão como o Ruth fez, né? Eu quero esse Deus pra mim. Eu quero esse Deus pra mim, servir a esse Deus. Aleluia. Você pode fazer nessa manhã também. Em nome de Jesus. Os enfermos podem vir à frente também, pra nós estarmos clamando ao Senhor. Esse momento é momento de cura, esse momento é momento de restauração. Aleluia. É momento de recomeço. Então, seja qual for a área, o âmbito da sua vida. Aleluia. Não há impossíveis para Deus. Aleluia. E esse é o momento em que nós vamos colocar a palavra em prática. Quando você se prosta diante de Deus. Quando você crê em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus, Deus, Deus amado. Aleluia, Senhor. Sinto em Espírito, Deus bem-vindo aqui. Clama a Ele. Clame a Ele. Clama a mim e eu te responderei, diz o Senhor. Te anunciarei grandes coisas, firmes, que tu não conheces, que tu não sabes. Aleluia. O Senhor Jesus disse pra pedir que você receba, pra você buscar, que você encontra, pra você bater, que a porta será aberta. Ele é fiel. Ele é Senhor. Aleluia. Ele continua no controle da sua vida. Em nome de Jesus, creia nisso. Em nome de Jesus, deixa o Senhor tirar qualquer pensamento e sentimento no coração de abandono por parte de Deus, de maldade, de que Deus não é misericordioso, de que Deus está te julgando. Aleluia. Se Deus estivesse te julgando, você não estaria nem aqui nessa manhã, nesse dia. Se você aqui está, é bondade e graça de Deus. a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Mas nós não vivemos só pela misericórdia, nós vivemos também pela graça dEle, que nos concede em Cristo Jesus, a posição de filhos. Aleluia. Aleluia. A graça do Senhor, do perdão dEle, o dom do Espírito Santo, a cura em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós a Ti clamamos nessa manhã, Senhor, mais uma vez. Amém. Amém.